Então, sabe aqueles dias que você acorda entabacada de TPM, super estressada? Foi exatamente o que aconteceu comigo e eu fiz o que eu comprei. Saí comprando tudo que eu queria na Shopee. Tem pessoas que quando estão de TPM, o que é que elas fazem? Elas comem um chocolatinho, elas assistem uma série romântica, ficam chorando. No meu caso, eu compro, minha gente, porque comprar, eu envia tudo. É bom demais. E eu comprei muita coisa na Shopee, só não comprei mais porque o infinitete do vendedor cancelou a minha compra. Hoje eu agradeço a ele, pelo menos ele contribuiu com a minha economia. Antes de abrir esses pacotes, deixa eu me apresentar pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e neste canal dou dicas de comprinhas na internet e faço vlogs de vez em quando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Vou escolher o pacote de forma aleatória mesmo. Deixa eu abrir aqui. A maioria tá com a embalagem bem parecida, então não tenho nem como saber e eu tô com preguiça de olhar. Deixa eu ver o que é esse. Rasga, rasga, rasga o pacote. Rasga, rasga, rasga o pacote. Não sei porque eu faço isso, pensar essa pessoa demente sou eu. Esse aqui é um mini processador, mas não é qualquer mini processador. Eu vi que ele bate até coisas mais durinhas, sabe? Na foto, eu tinha falando que bate até carne, não sei se é o caso, né? Eu tinha um que ele era manual, 100% manual. Você puxava assim e ele ia batendo, sabe? Esse aqui, ele é elétrico. Você aperta no botão. Deixa eu ver aqui. Veio com o manual de instrução e o cabozinho pra você carregar. E aqui o processador super tecnológico, que custou milhões de reais. Quem vê até pensa, ó, tem um botãozinho aqui pra você ligar e desligar. E eu acho que pra abrir, deve ser puxando assim mesmo, é. Puxando, não é de rosquear, é só puxar pra cima. E aqui a hélice. Tem que ter todo cuidado com essa hélice pra você não cortar o seu dedo. Eu tenho até medo quando eu falo essas coisas, porque eu dou a dica pras pessoas e acabo cortando o meu. Dá zero pra mim. Deixa eu ajeitar isso aqui. Eu vou pegar alguma coisa que eu acho que seja um pouquinho rígida pra poder testar ele. Será que tá carregado? Olha. Ele é rápido, hein? Será que tem mais de uma velocidade? Tem não. É assim, ó. Você aperta e continua pressionando pra ele poder processar. Ele parece ser potente. Agora, se bate coisas um pouquinho mais durinhas, eu não sei. Vou pegar alguma coisa aqui pra poder testar ele. Voltei. Eu peguei dois itens aqui. Todos os dois estão cruz. E eu vou testar esse mini processador. Eu peguei batata, dois pedaços de batatas e repolho roxo. Eu acho que o repolho, ele é mais fácil de processar do que a batata. A batata, por estar crua, ela tá mais dura, né? Vou testar aqui junto com vocês. Gente, depois... Eu vou ter que inventar alguma coisa pra fazer com essa comida. Porque eu não consigo desperdiçar comida, juro. Não consigo. É algo meu mesmo, assim. Eu não consigo desperdiçar comida. Fico com uma pena tão grande. Primeira coisa que eu vou testar vai ser o repolho. Eu vou só cortar ele aqui no meio, porque esse pedaço tá bem grande. E o pote, ele é pequenininho. Será que isso vai bater ou será que eu vou quebrar? Ó, coloquei aqui. E vou encaixar. Bora lá, ver se ele passa no teste. Gente, eu tô com medo. Bora lá ver. Já emperrou. Eu acho que eu botei um pedaço muito grande. Peraí, deixa eu resolver. Emperrou, hein? Não sei não, hein? Vi umas propagandas muito, muito assim, babadeiras sobre ele. Emperrou. Vou colocar ele aqui na tomada, porque eu deduzo que ele esteja fraco, porque ele está descarregando. Pelo menos eu espero que seja. Eu espero que seja, porque eu coloquei muita expectativa nesse bichinho aqui. Deixa eu testar ele aqui na tomada pra ver. Ah, gente. Ó. Inclusive, triturou muito rápido. Ele tá descarregando, foi por isso. Agora eu vou colocar a batata. Ó, triturou bem rápido. Se eu apertar mais, ele vai triturar mais. Aí vai de acordo com o tamanho que você quer. Agora eu vou colocar a batata pra ver se ele vai funcionar. Eu acho que esse negócio não vai triturar a batata, não. Isso é só invenção de pirra e buchudo. Menino astucioso. Sou eu, exatamente. Porque quem já se viu botar uma batata crua nesse negócio aqui? Eu acho que não vai triturar, gente. Provavelmente vai emperrar, né? Bora lá ver. É só pra testar mesmo, né? Porque quem é que vai botar a batata crua? Até uma carne eu acho que é mais molezinha do que uma batata crua. Gente, ele não me emperrou. Eu estou passada. Eu tô passada chocada. Gente, ele triturou a batata todinha. A batata crua. Meu Deus. Ele é realmente um mini processador, né? Porque eu vi vários que eram mini processador e quando você ia testar o negócio não processava nada. Ele só triturava, assim, umas verduras aqui, acolá, mas não triturava muita coisa. Mas esse aqui, olha só. Eu tô passada. Adorei esse item. Eu adorei. Pra ele eu vou dar 10 de 10. Esse aqui é um mini processador... Não. Um umidificador de ar. Lá vai. É um mini processador. Tô pensando no mini processador. Gente, eu juro. Eu tô passada com esse mini processador. Eu não esperava que ele fosse tão potente assim. E ele, com certeza, tritura a carne. Porque se ele bate uma batata, ele tritura a carne. Eu vou passar o dia inteiro falando desse mini processador. Ó. Esse aqui é um umidificador de ar. Eu gostei dele porque ele é bem minimalista, sabe? Do jeito que eu gosto. Nessa parte aqui, ele fica com umas cores diferentes. Eu não sei se ele vem com a cor fixa ou se ele vai mudando de cor. Vou testar aqui pra ver. Veio com um cabozinho. Tem um manual aqui, ó. Na parte de dentro também. E essa parte aqui é a parte que você umedece antes de testar. Ninguém me avisou isso. E também eu não lia um manual de instrução, né? A primeira vez que eu comprei um negócio desse, eu jurava que tinha vindo quebrado. Mas não é. Porque você tem que pegar essa partezinha aqui e colocar dentro da água. E colocar água aqui também. Aí você vai e liga e ele vai funcionar. Agora, se você só colocar água aqui e não umidescer esse aqui, ele vai demorar muito pra funcionar. E na maioria das vezes nem funciona de primeira, assim. Já coloquei a água. Inclusive até molhei aqui. E mandai-vos energias positivas pra que ele tenha vindo funcionando. Porque eu tô necessitada, gente, de um umidificador. O meu, meu filho quebrou. Ele virou de cabeça pra baixo e quebrou. Então eu tô precisando de um outro. Ó, vou ligar aqui. Ele tem um botão aqui na parte de cima. E também tem uma entrada USB. Eu fiquei pensando agora, pra que serve essa entrada USB? Não sei, vou olhar. É, gente, pense uma coisa a se questionar. Pra que ele tem entrada USB? Pera que eu vou ver. Vou ver se eu descubro. Vamos ligar aqui primeiro pra ver se ele veio funcionando. Ó, ó. Será que muda de cor? Desliguei. Ah, ele fica só... Não, ligou sozinho. Três horas depois. Entendi agora, gente. Entendi. Ah, mas só quando é burra. Ó, quando você aperta ele a primeira vez, ele fica soltando esse arzinho assim, na sequência mesmo, sem parar. E quando você aperta na segunda vez, ele solta um pouco para um tempo. Solta um pouco para um tempo. Eu acho que o ideal seria dessa forma assim, pra você deixar durante a noite toda. Agora eu vou apertar aqui, e ele vai desligar. Se pressionar, será que acontece alguma coisa? Ó, se pressionar, ele fica só a lanterna. Ele fica só a lanternazinha. Deixa eu desligar aqui a luz, que eu uso um monte de iluminação aqui no quarto. Deixa eu desligar aqui. Ó. Olha que lindinho que ele é. Agora eu vou ligar novamente. Menino, chega em candeô aqui. Minha vista. Quase que eu fico cega. Eu adorei ele, gente. Eu adorei. Ele é muito fofinho. Bem minimalista. Combina com todos os quartos, os ambientes, porque ele não tem muita informação, né? Eu gostei muito dele. E pra ele, eu também vou dar 10 de 10, viu? Funcionando perfeitamente. E aqui, você coloca uns cheirinhos assim, que deixa o quarto super cheiroso. Inclusive, a próxima coisa que eu vou comprar lá na Shopping, os cheirinhos pra colocar aqui. E vamos de próximo item. Gente, eu tô acertando, hein? Tô acertando. Tô acertando nessa compra. Vou nem comemorar muito, que dá até medo, sabe? Deixa eu ver o que é esse aqui. Ah, já sei. Minha garrafinha pro meu projeto Bodybuild Fitness. Gente, a garrafinha que eu uso, ela não tá aqui. Porque se ela tivesse aqui, eu mostrária pra vocês. Tá lá na cozinha, eu tô com preguiça de pegar. Mas ela tá tão velhinha, tão sofrida. É aquelas garrafas bem grandonas, sabe? Que chamam muita atenção. Super colorida. Que eu não sei o que tava na cabeça quando eu comprei. Olha só a ingratidão. A pessoa comprou uma nova garrafa e já tá falando da outra. Enfim, tô justificando pra vocês o porquê que eu comprei essas coisas no meu surto de TPM. Olha a fofura dessa garrafinha, gente. Olha que linda que ela é. Ela é muito linda. É muito minha cara. É muito minha cara. Bem minimalista, ó. Ela é muito bonita, gente. O material parece ser resistente. É de plástico, tá? É de plástico e parece ser bem resistente. Veio com esse negocinho aqui pra você pendurar. Que inclusive eu vou colocar nela com certeza. Isso aqui pra vedar. Que eu sempre perco esses negocinhos aqui. É de encaixar aqui na tampa pra vedar e não sair água. Mas eu sempre perco. Não sei nem porquê que eu coloco. Não dá uma semana eu perco isso aqui. Mas eu adorei essa garrafinha, gente. Eu adorei essa garrafinha. Ela é muito bonita, além de que eu gostei bastante do preço dela também. Foi super barata. E vai combinar com todos os meus lookinhos, né? Porque pra minha vida de bodybuild e fitness, eu também compro vários lookinhos novos. Pra exatamente me motivar a treinar, gente. É por isso que eu compro. Pra me motivar a treinar. Pra essa garrafinha, eu vou dar a nota de 10 de 10. Eu adorei essa garrafinha. Ela veio sem nenhum arranhão. Veio bem certinha. E eu achei ela muito bonita também. Qual será o próximo... Vai esse aqui mesmo. Rasga, rasga, rasga o pacote. Rasga, rasga, rasga o pacote. Menina, eu coloquei tanta força no estilete e rasgou até a caixa. Olha o perigo. Olha o perigo. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Uma caixa normal, só pra proteger a embalagem mesmo. Parece até um presente, ó. Ah! Eu botei um mini piripaque. Eu queria muito isso aqui. Eu vou explicar pra vocês o que é. É bem diferente, sabe? É bem diferente mesmo. É uma luminária que você consegue colocar recados nela também. Deixa eu abrir aqui. Porque ela vem com um papelzinho, gente. E isso aqui, se eu não me engano, isso sai. Eu tenho quase certeza que isso sai. Pense no medo que eu tô de tirar esse negócio e não ser pra tirar. Mas tem que tirar, né, gente? Qual é a lógica? Porque se é pra ficar só o acrílico, com isso aqui não vai dar pra ver nada. Eu vou tirar. É tão satisfatório abrir essas embalagens. Principalmente quando a comprinha é sua. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. O medo de arranhar o acrílico. Gente, será que essa parte aqui é pra tirar também? Ou não? Será que não é pra tirar? Ai, eu tô com medo. Será que não é pra tirar essa parte? Eu acho que é. Que eu vi que é transparente. É, gente. Ai, meu coração. Pensei que eu ia desgastar o negócio aqui. Ó, é um acrílico mesmo. Totalmente... Ui, quase que cai. Totalmente transparente. E vocês não sabem o que é que ele faz. Ai, gente, eu tô colocando muita expectativa nisso aqui. Você coloca aqui em cima? Aí você me pergunta, que negócio sem graça? Por que é que tu tá tão feliz com isso aí? Espera. Espera, mulher. Espera que verás. Espera que verás o babado. É uma luminária. Vou conectar aqui na tomada. É uma luminária. Mas não é qualquer luminária. Uma canetinha mágica. Por que que é mágica? Porque quando você escreve, ela acende. Deixa eu colocar aqui. Gente, olha que coisa linda. Eu tô passada. Olha isso aqui. Gente, que lindo, cara. Matei um free pack. Matei um free pack. Vocês conseguem ver? Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou desligar aqui a luz. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda. Eu acho que eu vou ter TPM mais vezes. Porque eu tô acertando demais nessas compras. Ó, e o legal é que é apagável. É apagável. É? É apagável. Pensei que não era, mulher. Que eu escrevi aqui com uns garranchos aqui meu nome. É apagável. Dá até medo de você arranhar, né? Mas não arranha não, porque isso aqui é umas borrachinhas. Deixa eu apagar aqui. Gente, que coisa mais linda. Gente, isso é muito lindo. Eu gostei demais disso aqui. Sério, eu tô acertando muito nessas comprinhas. Olha como ele é lindo. Aí aqui na parte de baixo não tem nada, ó. Tem vários formatos diferentes lá também. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Que é aqui que fica o LED. E é de encaixe. Tem outros formatos, eu lembro que tinha de flor. De flor não. Parece que era de árvore, de gatinho. Tinha outras coisas bem legais lá também. Dá até pena de você tocar assim. Agora eu vou guardar aqui. Do jeito que eu sou desastrada. É capaz até de eu quebrar. Pra esse item, eu vou dar mil de dez. Mil de dez, eu adorei. Eu tô acertando muito, muito mesmo. Ah, gente, não vou esperar muito tempo, não. Sou ansiosa e quero testar logo. Esperei só uns dois minutinhos e olhe lá. Mas eu acho que ele já deve ter esquentado, né? Eu acho, pelo menos. Separar uma mexinha aqui. Eu não vou dar no meu cabelo todo, não. Não vou mentir pra vocês. Por quê? Porque eu tô com preguiça de dar agora. E eu vou dormir após esse vídeo. Então, eu vou dar triondas e amanhã eu vou acordar com o cabelo desse tamanho, né? Vai sair tudo. Nem compensa eu dar no meu cabelo todo agora. Mas eu vou testar nessa mexa aqui. Me desejei sorte. Ai, meu Deus. Gente, será que vai... Não, vamos pensar positivo, né? Não vou nem começar com os meus será. Vamos pensar positivo. Vou contar seis segundos. Ai, meu Deus. Quase que eu me queimo. Ai, Jesus. Por que eu faço essas coisas? Bora lá. Tem que ter cuidado, viu, gente? Porque ele é grande. Pra se queimar em dois tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, já foi seis. Ó. Ficou um pouquinho. Vocês estão vendo aqui a ondulaçãozinha? Vamos botar mais aqui embaixo. Deixar mais um pouquinho de tempo. Tem que ir assim, minha gente. No teste. Porque se eu perder meu cabelo, esse é o único que eu tenho. Cadê aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá inteiro. Gente, eu acho que eu não soube fazer nessa parte aqui. Deixa eu fechar assim direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Esperei doze dessa vez. E meu cabelo gritando, né? Coitado do meu cabelo, minha gente. Nem protetor térmico eu passei. A pessoa com luz, espéssima influência. Eu sou pra vocês. Ai, meu Deus do céu. E agora? Pra colocar aqui nas pontas. Ai, meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ó, ó, ó. Olha só como fica. É exatamente esse efeito que eu queria, sabe? Aquele cabelo como se fosse marcado de praia. Tipo, essas ondulaçõezinhas assim. Eu gostei, gente. Eu gostei. Eu vou fazer só em outra mecha, só pra testar melhor. Finalizando a mecha aqui. E olha o aspecto que fica, gente. Olha que coisa linda. Olhem que coisa mais linda que fica o cabelo. Eu adorei. Imaginem se eu tivesse feito isso naquele meu look que tá bem assim, mermidecore. Pra quem me segue lá no Instagram, eu postei um look estilo meio sereia, que eu tô com as pérolas aqui no cabelo e tal. Inclusive, foi eu que fiz esse acessório de pérolas. Se eu tivesse feito a finalização no meu cabelo dessa forma, gente, tinha ficado perfeito a produção. Tinha ficado perfeito, perfeito, perfeito. Pra esse item aqui, eu também vou dar 10 de 10. Ele veio funcionando perfeitamente e não demorou pra esquentar. Eu só esperei uns dois minutinhos e ele já esquentou. E ele também ficou bem legal no meu cabelo. Eu gostei do efeito dele, ó. Ficou bem bonito, só tem que ter um cuidado pra não bater nessa parte aqui e queimar seus dedos. Ah, gente, e agora que eu percebi que eu tava testando ele na potência mínima. Inclusive, o meu cabelo, ele é muito fino. Então, o ideal também seria testar na potência mínima. Mas se vocês quiserem, ele fica numa potência maior, ou seja, esquenta mais. E essas foram as minhas cumprinhas na TPM. Gente, juro pra vocês que eu não esperava que quando eu tivesse de TPM, eu pudesse fazer uma escolha tão boa como eu fiz nessas compras. Juro, eu tô passada chocada com essas compras aqui. Eu não sei qual dos itens eu gostei mais, mas eu acredito até que seja a luminária. Deixa aqui no comentário qual dos itens vocês mais gostaram. Qual vocês comprariam. E não esqueçam que o link tá aqui na descrição de todos esses itens aqui. E até o próximo vídeo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e deixar o like. Beijos! E até o próximo vídeo.